A última roça está formada. Lipe, Stephanie e Thaís disputam aí a preferência do público. E além de se salvarem, né, de sair nessa reta final do programa, dois deles ainda garantem vaga na final do reality show e ainda podem brigar aí pelo prêmio de um milhão e meio de reais. Então, dessa roça pra você, quem fica e quem sai. Será que vai sair o Lipe? Será que vai sair a Stephanie? Ou será que vai sair a Thaís? Enquanto você vai comentando aí, eu vou colocando aqui as enquetes, as principais enquetes a respeito desse assunto que estão saindo agora. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se. Ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade onde você está falando e corta pra mim. Isso pra eu falar sobre o Instagram, arroba, jornalista, Fernando Borges, está aqui na tela pra você. Sempre um prazer te ter na minha reiki social. A última, né, a eliminada mais recente do programa acabou sendo a Lidy, né, numa roça envolvendo a Jojo Toadinho e o MC Biel. Era uma roça difícil. Essa aqui é menos difícil pra eles, né, pra quem está no embate. E talvez fique mais difícil pra gente que está voltando a saber quem sai e quem fica. Então, as enquetes, elas dão uma ideia de como é que está tudo rolando. Vou colocar pra vocês primeiro a enquetes do saque TV Foco. Olha só, o TV Foco, gente, ele pergunta quem deve ficar. Stephanie, Lipe ou Thaís? Eu sempre lembro que essa é a pergunta feita pela Record TV e é por isso que a gente tem que ficar ó, ó, de olho nessa pergunta. A gente tem aqui a Thaís com 48,26% dos votos pra continuar no programa, segundo a enquete do TV Foco. Aqui continua com a Stephanie com 30,49% dos votos também pra continuar em A Fazenda. E, na sequência, o Lipe com 21,24% dos votos também, quando é perguntado quem você quer que fique em A Fazenda. Ou seja, a depender dessa enquete, o rapaz aqui, o Lipe, seria a pessoa eliminada do programa. Era justamente quem a Lidy estava na torcida pra ser um dos finalistas do programa. E eu torci aí, torço pra que a Stephanie, nossa plantinha batizada aqui, fosse a pessoa, né, que saísse do programa. Mas, pelas enquetes, não tá dando isso. Vamos ver outra enquete aqui, que é a enquete do site RD1 Audiência. Diferente do TV Foco, o RD1 Audiência pergunta quem você quer que saia. Ou seja, aqui já mostra um certo grau aí de rejeição. É uma enquete um pouco diferenciada. Quando a pergunta é essa, a Stephanie aparece com 46% dos votos pra sair do programa. Na segunda colocação, surge aí o Lipe, com 37% dos votos também pra sair do programa. E a Thaís surge com 17% dos votos também pra sair do programa. Ou seja, a depender dessa enquete aqui do RD1 Audiência, a pessoa eliminada seria a Stephanie. Ou seja, dá pra ter mudança, muita coisa pode acontecer na reta final. Não esqueça de escrever aí pra você quem sai e quem fica enquanto você dá o seu joinha. É isso, muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.